Essa revolução toda, né, na questão da prótese aí, ela aconteceu, né, e assim, né, você falou da mastopexia, que é outro procedimento que nós temos aí, né, e que era até então um fantasma para muitas mulheres, há um tempo atrás, né, porque quem tinha que fazer uma diminuição de mama, de repente trocar a prótese, porque com o tempo, né, essas cirurgias mais antigas, elas tendiam a mama cair um pouco, e isso deixava as mulheres insatisfeitas, elas iriam lhe buscar, né. Nós tivemos uma revolução recente aí, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão, né, da mastopexia em si, né, porque antes as mulheres que faziam mastopexia não podiam usar um vestido decotado, né, então, assim, me parece que você tem uma técnica aí, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre isso que traz a liberdade para a mulher, que tinha uma mama grande, tinha que fazer, né, uma remodelagem aí, e poderia, né, já fazendo essas técnicas todas aí que você mencionou, e ficar livre para poder usar um vestido, um biquíni decotado, enfim, né, sensualizar, a mulher quer também isso aí, né. Com certeza, eu costumo dizer que o tamanho do decote depende da situação de que cada mulher quer viver. Por quê? O decote da mulher é o que faz, o que faz a mulher ser mulher, Ricardo, na cabeça das pacientes, é a mama. A mulher que tem uma mama no lugar, bonita, ela se sente mais mulher, mais feminina. E você colocar uma cicatriz em T, enorme até aqui, você priva ela daquilo que ela acha mais sensual no próprio corpo, que são as mamas. Então, o que veio revolucionar a mastopexia é o tamanho da cicatriz. Nós conseguimos fazer o primeiro caso de mastopexia em L, né, que a gente conseguiu ter, onde você faz a cicatriz no formato de L, ao redor da areola, para reposicionamento, tirando pele na vertical e puxando para a lateral, sem nenhuma cicatriz no meio. Dá uma liberdade de decote, que a mulher pode usar um decote no umbigo. Igual o blazer aqui, né? Você coloca aqui, vai lá no umbigo, não tem cicatriz. Eu não posso falar que maravilha é mais, porque eu sou muito bem casado, né? Obviamente, mas o que é bonito tem que se falar, na verdade, né? A gente pode admirar sem desejar. Existe uma diferença clara nisso? Claro, é, logicamente. Então, você tem um decote enorme, sem nenhuma cicatriz na região medial. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar isso para uma paciente minha. Então, hoje, você tem uma mastopexia em L, você tem uma mastopexia com cicatriz reduzida. O que é cicatriz reduzida? Você faz a cicatriz, só que em vez dela embaixo, aqui, você fazer um L maior, você faz um mini L ou um mini T, que varia em média de 2 até 5 centímetros. Aquele L, o Lzinho para cá, 2 centímetros? De 2. Não é nada. Não é nada. Como é que você consegue colocar uma prótese ali, cara? Porque existem técnicas diferenciadas onde você consegue modelar de forma diferente. Incrível. Então, você faz uma associação de técnicas. A mastopexia tinha um complexo muito grande do tamanho da cicatriz. E a revolução técnica aconteceu justamente no tamanho dessas cicatrizes. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje nós oferecemos todas as técnicas mais modernas que existem hoje dentro da clínica para os nossos pacientes. Claro, gente, que nós vamos oferecer a técnica ideal para cada uma de vocês. Nem todas as técnicas, né? Você vai falar, eu quero L de qualquer forma. Eu quero mini T, eu quero mini L. A gente vai oferecer aquilo que o seu corpo permite dentro do que as técnicas conseguem te dar de resultado estético. Legal, legal. E outra coisa também, doutor, que eu queria que você transcorresse um pouquinho, é outra revolução que aconteceu, porque é incrível, né? Tudo é revolução. É por isso que eu falo que cirurgia plástica é um negócio muito bonito, porque ela é dinâmica demais, né? A gente teve recente também o agregamento dos curativos, né? Que é algo também que trouxe uma qualidade melhor para as mulheres no pós-cirúrgico, né? Que é o curativo encoméia. Fala um pouquinho mais sobre o curativo encoméia. Não, o curativo encoméia é para revolucionar a forma da cicatriz. Vamos lá. Antes, a paciente operava. Quem já operou comigo sabe disso antes do curativo encoméia. Você operava e não podia tomar banho molhando as cicatrizes, com o risco da cola CD, a cola B. Então, você proibiu o paciente de molhar as cicatrizes, tanto do abdômen como da mama. Você tinha que tomar banho protegendo essas cicatrizes. Aí descobrimos o curativo encoméia, dentro do nosso grupo R24R, discussões de casos, e onde o curativo encoméia absorve a umidade que vem dentro do corpo. E ele usa um curativo impermeabilizante por cima, uma proteção por cima. Fazendo com que o paciente tenha a liberdade, além de abrir o braço, né? Após a cirurgia, sem risco de abertura e umidade, porque ele está usando o curativo encoméia. Então, esse curativo veio revolucionar o formato da cicatriz, a qualidade da cicatriz, e principalmente, cara, o fato da pessoa ter liberdade de tomar banho a hora que quiser, quantos banhos quiser, por dia, por causa justamente desse curativo especial que se usa. Aí a pessoa, poxa, Marcelo, mas você faz tudo isso pro seu paciente? Tudo isso. Claro. E mais um pouco. Tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Tudo que a gente pode fazer.